Música Vamos ver só, vamos lá então, agora é uma pirâmide Opa, já comecei bem aqui, John Vitor É, tem um cara aqui querendo fazer crime Não, sem time, sem time Caraca, só explodou, velho Agora é uma pirâmide, pessoal Vocês viram que a última foi muito easy, né Ai, não falo nada Só sei que Só sei que Só sei que É, ouve, não muda, tá Hã? Aqui, ó Fala, já tomo o combo da madeira aqui, ó Combinho da madeira Nossa, velho Nossa, velho Nossa, mano, mentira isso, mano Já tomo o combinho da madeira, vai Mentira que eu moro pra uma madeira Nossa, easy, easy 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 Não sei, vou focar você, velho É? Sai, Bob, do meu spawn, sai fora Nossa, você tá ferrado, viu, um vidro Por quê? Porque você tá Você é o vermino Mano, fala que eu não Que eu não sou o verde Fala que eu não sou o verde Ai, John Vitor Tá bom, você não é o verde Tomo o combinho da madeira Com o combinho da madeira Com o combinho da madeira Tomo o combinho da madeira Tomo o combinho Ai, John Vitor Sai Ah, mano, Goku Por que que eu não Ó, tem outro cara aqui Ah, mano Ai, ai Você não vai deixar eu com bloco, né? Ah, mano Ai, meu Deus Você deixou eu com bloco, sério, é isso? Uhum Tô voltando aí com picareta Mentira, eu não sou tão mal assim Nossa, velho Ah, perdi meus diamantes também, mano Caraca, eu tô tão ferrado, velho Nossa Nossa, eu tô tão ferrado, mano Nossa Falou, tá me encontrando aqui Um mod aqui Tá no meio Ah, ele veio na minha, John Vai lá, me protege, pelo amor de Deus Vai lá, vai lá, João Vai lá, não mata Vai lá, vai lá, vai lá, ele vai quebrar o meu negócio Ele vai quebrar o meu negócio Não, ele voltou aqui, ele voltou aqui Calma, toma Irmã, pude, quebrei um pouco dele Documento de Minimare, velho Ele tá aí ainda? Não Calma Ele é da amarela, eu acho Sim, sim Tô quebrando ele Aí, beleza Ó, eu deixei a do azul podre Sério? É Com 29 Vai GG amarelo GG azul Ai, mano Ai, mano Ai, é sério isso agora, velho Ai, João, mano, eu tô com ódio de você Você não faz ideia, mano Ódio de você Tudo que eu queria Cê sai Cê sai Toma combina Ah, eu nasci no amarelo Não vale Sério? Aham Vai 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 Ai, vai Ai, que lindo Vai Vai Ai Ai, João, Victor Ah Nossa Nossa, que escroto, velho GG easy 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 O fim muito Easy 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 Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se querem mais Minigames de PvP de Luke Block Com o João Victor Deixem aquele like Fui aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? O João gravou uma comida Então, pessoal Então, vamos lá ver Que ficou muito legal Eu joguei muito na dele Nossa, senhora Nossa, senhora Chegou um pé aqui Genderpeel na minha ilha, né? Então, galera Vamos lá ver Que ficou muito legal Se inscrevam lá também E é nóis, galera Então é isso aí Eu cheguei lá Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat E é nóis Um beijo Um abraço E vamos